Qual é a velocidade do zoom? Será que ele era realmente o mais poderoso? Se não fosse o próprio truque dele contra ele mesmo, ele teria vencido? E aí meus velocistas, hoje falaremos sobre a velocidade do zoom. Acesse o canal e veja outros vídeos sobre velocidade, além dos outros diversos conteúdos. Hunter Zolum foi o escolhido pela força de aceleração em sua terra, a Terra 2 da pré-crise. Ele é o Flash daquela terra, o portador principal, os raios dele eram laranjas. Só que pelos traumas, em sua infância, ele se tornou um serial killer e após perceber a conexão da Speed Force, ele criou essa ambição de querer ser o mais rápido do mundo. Ser o demônio velocista, querer ser o único poderoso. Então, além de querer botar medo nas pessoas, ele também colocava esperanças como Jay Garrick disfarçadamente. O zoom, como sabemos, tem o seu principal caso envolvido com as drogas da velocidade. Ao injetar a primeira droga nele, ele foi ferindo as suas células regenerativas. Consequentemente, mais tarde, ao ir tomando cada vez mais e mais os soros da velocidade, com as fórmulas indo se alterando, ele já havia interrompido, corrompido a conexão pura dele. E também, mais ou menos, se conectando com a força de aceleração artificial. A base que temos é a frase de Harrison Wells da Terra 2, que o zoom era pelo menos 3 ou até 4 vezes mais rápido que o Barry naquele momento. E como sabemos, naquele período, o Barry tinha Mach 2 como máximo, tendo até dificuldade para alcançar. Mas, eventualmente, ele também atingiu o Mach 3.3, e também com o aprimorador de tackles, com a fórmula que o reverso emprestou, Mach 13.2. Pois a Caitlyn informa que ele correu 4 vezes mais rápido do que já correu. Como o Mach 3.3 era o que ele jamais havia alcançado, 4 vezes isso a mais era o seu novo valor. Logo, usando isso, o zoom era 3 a 4 vezes mais rápido que esses valores. Podendo ficar numa base, podendo atingir o Mach 10. Mas, contra o aprimorador, ele não era mais rápido. Todas as corridas, o Barry nunca pegava o zoom, ao menos que fosse com o aprimorador. O aprimorador não lhe deu essa nova velocidade permanente. Era apenas um buff artificial mais seguro, totalmente seguro, do que o Soros. Apesar de zoom afirmar de não ser tão rápido, por supostamente não conseguir fazer uma miragem da velocidade, Pois, como sabemos, Flash Reverso, abaixo de Mach 2, fazia uma miragem perfeita. Só que o quê? Isso se trata também de experiência e frequência de sua Terra. É muito mais provável que o Zolomon não conseguia fazer uma miragem na Terra 1. E Barra-O não sabia fazer de jeito nenhum. Ele só apontou que é quesito de velocidade, o que não é. Então, o zoom era mais rápido que o Barry Allen e também que o Barstown naqueles estados. Pré-crise, pré-Flashpoint. Vemos que após o Barry dar a sua velocidade ao zoom, as células dele foram curadas e estabilizaram. Se aumentou um pouco a velocidade dele ou não, não podemos dizer 100%. Pois, mais tarde, após o Flash ficar dentro da Speed Force e sair dela, Isso provavelmente deu um buff pro Barry. Porque no final, o Flash finalmente e simplesmente conseguiu bater no zoom com muitos golpes. Apesar dele não estar acompanhando o zoom na corrida final, sendo de propósito que ele fez isso ou não, O zoom ficou nervoso, ansioso após ver que o resquício do tempo do Flash cancelou o plano dele. Ficando naquele nível ansioso que ele ficava nas terapias. Libertando um pequeno descontrole, permitindo que o Flash o atacasse sem dificuldades. Talvez o Barry conseguiu uns Mach 4, Mach 5 após a Speed Force. E que foi o suficiente para combater esse outro velocista que já havia ferrado a sua conexão natural, Mesmo, entre aspas, consertando mais ou menos depois. Então é isso, pessoal. Essa era a velocidade do zoom. O zoom pós Flashpoint, vimos que ele percorreu bem próximo ao Barry e a Nora. E o Barry estava muito mais rápido. Mas como será que o zoom o alcançou? Isso prova, então, que a velocidade do Barry, além de curá-lo, realmente aumentou a velocidade dele? Não, pessoal. Não. A Nora e o Barry estavam sem os seus trajes. Se eles abusassem, as roupas queimariam. Fora também que o Barry estava acompanhando a Nora. A Nora não era mais rápida que o seu pai. Então, por estarem sem os seus trajes e o Barry podia acelerar mais facilmente contra o zoom, Ele ficou ao lado da Nora e os três ali correndo por volta do Mach 6 a Mach 10. Bom, espero que vocês tenham gostado e entendido. Comente o outro velocista que você queira saber. E se vemos no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho